Tem gente aí, mas eu entro descalço de peninho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar vizinho Deixa a TV ligada que é pra desfazar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá, cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido de papai Tem gente aí, fazia um metro descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, vezes deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, e se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir, e se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais, e se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir, e se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Uuuu! Sorano! Calma que eu vou! Uuuu!